No caminho o carro quebrou, eu parei pra pescar, e eu tinha falado que o pesco custa uns 20, e o que eu tinha falado que era 20, era as trutas coloridas lá, que você acha por aqui, ó, aqui também, truta de lago, colorida e tal, só que é porque aparece no, aqui no inventário, tipo, uma truta barra 5, venda 100, entendeu? Tipo assim, pra venda 100, eu achava que, não, é que no mesmo slot do inventário fica até 5, 5 peixes, mas a cada uma pescada realmente é 100, ou seja, rapidinho que você pesca 5 trutas, já é 500, é um jeito muito bom de arrumar dinheiro, tá? E, eu acho até que vale a pena dar uma investida nisso aí sim, outra coisa também, tem peixes que são mais caros, peixes que são mais baratos, mas eu vi agora um tal de estorjão, estorjão é bem mais, é, 150, só que é um pouquinho mais difícil, então, tipo, se você conseguir já uma... Então, tipo, se você conseguir, por exemplo, uma boa vara, tiver, e tal, uma posição legal, vale a pena, mas você tá no 150, que é um pouquinho mais difícil, do que no 100, que é um pouco mais fácil. Tá? Ouvi falar que alguém tava tirando o sono da seita, chegou em boa hora, tá vendo os túmulos lá embaixo? Tem heróis de guerra enterrados aqui, o meu pai é um deles, os Edenettes querem desonrar eles, estão tentando apagar nossa história, nos desmoralizar, nos abater pra gente se entregar, mas não debaixo do meu nariz. Ninguém encosta no túmulo do meu pai enquanto eu respirar, tenho boa pontaria, mas preciso alguém pra dar cobertura, vão chegar a qualquer segundo. Perfeito. 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 E aí 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 O que é isso? 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 Alguém tem que decidir Não vai se arrepender Eu prometo Oé? Mas antes de começarmos Pode Seria apropriado que a agente Hudson voltasse para os aposentos dela Confissões devem ser privadas Afinal Não estou aqui Para tirar a sua vida Estou aqui para dar a você Vou abrir você E escoar seus piores medos do seu corpo E enquanto estiver engasgando Seus pecados serão revelados Só então Você compreenderá completamente o poder do Sim Pessoal, desculpa aí minha filha Teve pesadelo Ela acordou aqui Mas ela foi deitar com a mãe dela Tá tudo certo Então vamos continuar com o vídeo Da outra vez eu tinha dito Sim E... E desenrolou do mesmo jeito Eu achei que Iria fazer alguma diferença e Ele iria querer começar por ela Ou algo assim Entendeu? Mas Eu achei que é a mesma coisa Porta arrebenta durante a queda Porta podre Vamos lá Vamos lá Vamos... Vamos subir Aqui Aqui Caninha A gente está sem arma nenhuma Um kit médico Beleza Agora vamos lá Já era Já era Esse aqui Eu não tinha vindo aqui da outra vez não Esse aqui Descobri agora A gente vai dentro de nós Três pontos da escuridão É isso que estou oferecendo Tranca aquela cela Isso não é Beleza Eu consegui uma pistola Então Quando eu te salvar A gente A razão Vou ajudar A eliminar O teu Fargo Vou ajudá-la A confessar Eu consegui uma pistola Mas Vamos tentar A Minha 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 Podia ser bem pior, Samia. Aqui, você só precisa confessar. Já no leste, digamos que... Pensam demais só de a cabeça. A Faith criou os anjos dela, mas nunca os tratou muito bem. O arco é o que? O arco é o que? O arco é o que? Ei! Eles atingiram o seu pé! Vou enfiar os seus dentes pra dentro! Aqui está o número 3. Tem nada ali em cima, ali em baixo. E ali está ela. Agora é a hora. Corre, corre. Eu sou um pessoal muito bicho. Muito retardado. Agora eu sou fugido. Não tem como enfrentar não. Seu pecado é a ira. Então vamos brincar. Torne-se a ira. Deixe ela preencher o seu corpo e consumir a sua alma, porque no fim você ainda será vazio. E eu estarei esperando bem aqui. Nós vamos. Ah, ele solta esse veneno retardado. O bunker será fechado. Soltem toda a fúria que essa peste aguentar irmãos digam sim. Eu darei a minha vida em nome do pai. Que engula os próprios pecados em si. O seu pecado consome você. Te cega para tudo. Oh. Explodiu tudo. Por acaso alguma vez... Que bosta. Na realidade era só ir reto na hora que a gente sai da porta, mas... Eu quis não explorar a da... Explodiu tudo. Se eu não tenho esperar por três. E eu darei a minha vida em nome do pai. Tragam para cá. Tragam os anjos. Agu... Tragam os anjos. Tragam os anjos. Agu... Tragam os anjos. Agu... Que engolam os próprios pecados e se engasgue! O seu pecado consome você. Te cega para dor ou mal que infligem. Permite que você dispense uma vida humana tão facilmente. Por acaso alguma vez pesou duas vezes antes de matar? Responsem o pecador deste lugar. Deixem que ele se esconda. Não importa onde ele vá, Deus ainda nos guiará até ele. Respontem os anjos. Viu? Esse é o poder do Zey. Vem aqui, estou vendo. Não há nada mais que possa fazer aqui. Eu vou atrás de você quando for a hora certa. Eu vou sair fora. Vai embora daqui. Ele vai para o Certão. Porque do contrário, se ficar aqui, vão fazer a sua princesinha sangrar igual um porco. Não há nada mais que possa fazer aqui, mas não há nada mais que possa fazer com a chave do Zey. Eu queria entrar em contato com você. Eu acho que o melhor jeito de fazer isso é atacar fogo na operação dele. Ao trabalho. Eu quero ver se eu consigo dar um salto daqui de cima. Beleza. Eu quero ver se eu consigo dar um salto daqui de cima. E aí galera, vamos finalizando essa live por aqui e até a próxima, se inscrevam, compartilhem no canal Xanon Kabuki Games e deem dicas aí, desculpa pela qualidade, eu comprei um monte de coisa aqui já pra melhorar, ter qualidades melhores e tudo mais, só que tava tudo pronto pra isso ocorrer na transmissão do Far Cry 5, mas meu computador quebrou e em consequência disso atrasou o Far Cry 5 e é isso aí. Ah, e aqui onde que eu tô é aonde que eu vim pescar o peixe que dá 150. Ele é um pouco mais difícil, mas se você tiver uma... essa vara aqui eu não sei se é igual a minha, se é pior, se é melhor, não sei. Se eu tiver uma boa vara, eu tiro o esqueminha de peixes lá, que o peixe se cansa mais rápido. Se eu tiver ele na beiradinha ali, é melhor ainda. Ah, eu vou até sair daqui, eu vou mais aqui pra beirada, se tiver por exemplo aqui ó, ó, peixe tá pertinho, ó. Ah tá. Olha 150 esse peixe, essa região vale, pronto, 150, já consegui 150, vamos ver como vai, então até o próximo gameplay galera, fiquem com adeus e vamo que vamo, até mais.